Muito obrigada pela companhia. Somos muitos a ajudá-lo a começar bem o dia. E agora junta-se a nós o Miguel Pinheiro com o bom, o mau e o vilão. Bom dia, Miguel Pinheiro. Olá, bom dia. Tens as armas calibradas? Exato. As balas estão todas... Com pólvora. É tudo pólvora seca. Então vamos começar. Quem é o bom desta quinta-feira? O bom de hoje é a Joana Marques Vidal, a antiga Procuradora-Geral da República, que foi empurrada do cargo por um poder político que gosta de magistrados bem comportadinhos. Ontem Joana Marques Vidal fez um ataque violento a esse poder político, acusando-o de estar a tentar, e vou citar, finalmente, transformar o Procurador-Geral na rainha de Inglaterra, e depois ainda desabafou. Já não é no meu tempo. Não há dúvida. PS e PSD arranjaram uma terrível inimiga, e eu imagino que andem a perder o sono com uma angustiante dúvida, que é esta. Que mais irá a Joana Marques Vidal fazer com o poder que acumulou na Procuradoria-Geral da República? A Judite faz umas caras estranhas. O Paulo também. Não sei se querem comentar. Nada. Concordo com tudo o que tu acabaste de dizer. É isso que eu gosto de ouvir. Estás a ver? Mas é estranhíssimo. Vejo que recebeste o e-mail. Daí a cara estranha, precisamente, por concordarem. E, Miguel, quem é o mau de hoje? O mau de hoje é a Francisca Vandunen. A Ministra da Justiça disse no Parlamento, sem se rir, atenção, que houve um, e vou citar outra vez, aproveitamento político nas declarações, das declarações da sua Secretária de Estado. Ora, convém lembrar que nessas declarações, a referida Secretária de Estado, enfim, como é que eu ia dizer isto, culpou as pessoas que vão para as filas de madrugada pelos atrasos da emissão dos cartões de cidadão. Também não te riste. Não, eu não me ri porque já ouvi isto há uns dias, senão já estávamos aqui a dar gargalhadas. Já tivesse tempo para ficar agarrado à barriga com isso. Exatamente, já a recuperei. Mas o ponto aqui é, se há coisa que merece aproveitamento político, estas são declarações como estas. Realmente, quem é que se lembra de ir para as filas, não é? O que é interessante é ver acusações de aproveitamento político em declarações políticas. Exato. As declarações são políticas. E já imaginaram? E surreiais. Os partidos da oposição a fazerem oposição. Onde é que já se viu isto? É verdade. Estranhíssimo. Também não fizeram muita oposição, não é? Foi mais a indignação das pessoas. Sim, aqui foi mais os eleitores a fazerem oposição. Exatamente. É uma coisa que também acontece às vezes. Acontece, acontece. E falta-nos o vilão desta quinta-feira, 27 de junho. O vilão de hoje, sem grande originalidade, é Zé Nalbava, que se celebrizou por ter ido ao Parlamento dizer que não se lembrava de nada do que lhe tinha acontecido na vida nos 5, ou 10, ou 20, ou 30 anos anteriores. Agora, Bava foi ouvida em tribunal, mas, antes de entrar, disse que não pretendia de maneira nenhuma, e sempre com um ar indignado, as pessoas pensam que este ar indignado, não pretendia falar aos jornalistas. Zé Nalbava ainda não percebeu que tem obrigação de se explicar também aos portugueses, não é só ao Juiz Ivo Rosa, porque os portugueses viram uma das maiores empresas do país e evaporar-se em segundos. E, no caso de Bava, quem gostou dos holofotes quando era, supostamente, o melhor gestor da Europa, também tem que gostar dos holofotes quando é um dos arguidos mais conhecidos de Portugal. Obviamente. Vamos então ao resumo do deus e leitos desta quinta-feira são Joana Marques Vidal, no papel de bom. O lugar de má hoje é ocupado por Francisca Van Dunham e o vilão desta quinta-feira é Zé Nalbava. Miguel Pinheiro, nas manhãs 360. Obrigada, Miguel. Até já. Até já. Na redação do Observador. Até já. Quanto assim, não se esqueça de marcar presença amanhã depois das oito e um quarto para conhecermos juntos o bom, o mau e o vilão em véspera de fim de semana.